O governador Paulo Câmara participou da inauguração. É a segunda fase da reforma e modernização da emergência do Hospital Getúlio Vargas. A unidade, localizada no bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife, é referência no atendimento a pacientes com fraturas, principalmente decorrentes de acidentes de trânsito. Nessa etapa, estão sendo colocados em funcionamento 28 leitos, nas alas vermelha, para pacientes mais graves e amarela, para os atendimentos intermediários. Equipamentos de última geração foram instalados, além de uma nova central de ar-condicionado. A questão do trauma, que é uma especialidade aqui do Hospital Getúlio Vargas, ele cresceu muito nos últimos anos, principalmente em questão do volume de acidente de motos. Então foi feito um planejamento, nós temos 50 leitos aqui na emergência, esse número está sendo duplicado para 100, e estamos também ampliando as áreas críticas, como essa área aqui que a gente está visitando hoje, são 14 leitos na área vermelha e 14 novos leitos na área amarela, buscando realmente atender melhor a população. Todo esse esforço está vindo com recursos do governo do Estado, foram mais de 3 milhões aplicados aqui. Então é atender com qualidade e em tempo oportuno, e sem dúvida essa expansão vai ajudar nesse processo de qualificação, da assistência aos doentes mais graves, que procuram aqui mais complexos, que procuram a nossa emergência. É todo um esforço que nós estamos fazendo, no sentido de reduzir a superlotação nas nossas emergências. A gente tem um plano que está sendo estruturado, para que a gente possa ampliar a resolutividade do interior do Estado, para que a gente tenha menos doentes vindo para a capital, e para que a gente possa também ampliar os leitos de retaguarda, para que a gente possa dar vazão a esta grande demanda que procura as emergências.